Estamos aqui no Teso Duro e olha só a equipe da infraestrutura está aqui fazendo a operação Tapa Buracos. Operação que é contínua, ela não para. Os trabalhos continuam aqui, dessa vez no Teso Duro. O pessoal aqui fazendo as correções no asfalto, trabalho que já passou tanto pela Avenida Nossa Senhora de Nazaré, na presidela, também pela Avenida Santos Dumont. E aqui é a sequência que vai dar a MA que vai para aldeias altas. Então, os trabalhos de correção da camada asfáltica estão sendo realizados. Esse trabalho que é contínuo por meio da operação Tapa Buracos. Aqui, a gente vai mostrando aqui. Interessante que os trabalhos estão acontecendo. A movimentação, o trânsito aqui é muito intenso realmente, mas assim os trabalhadores desenvolvem esse trabalho aqui, que é importantíssimo para a cidade, para manter a conservação aí da via. Olha aí. Operação Tapa Buracos, trabalho contínuo da Prefeitura de Caxias aqui no bairro Teso Duro. Grande abraço aí a todos do canal do Júlio Massilva, em nome do Instituto Cuidar. Instituto Cuidar que fica ali na Avenida Central, em frente ao OBS do Piquezeiro. Também, você que deseja adquirir uma unidade do livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Esta obra que também é retrata a religiosidade popular em torno dos três mortos, ao preço de R$ 30,00. Você entra em contato no 99050529 e você adquire o seu livro comigo.